Carlos Cediz, o moral de Porteira Céu! Um, dois, três e vai jogar a minha menina! Pra bom entender, dou meia palavra a paz Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem me diga não Já deu o que tinha que dar a nossa relação Pra bom entender, dou meia palavra a paz Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem me diga não Já deu o que tinha que dar a nossa relação Acabou, acabou É dando o que se recebe, então toma o que é seu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu É dando o que se recebe, então toma o que é seu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema seu Já foi, valeu Já foi, valeu Pra bom entender, dou meia palavra a paz Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem me diga não Já deu o que tinha que dar a nossa relação Pra bom entender, dou meia palavra a paz Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem me diga não Já deu o que tinha que dar a nossa relação Acabou, acabou É dando o que se recebe, então toma o que é seu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi E é dando o que se recebe, então toma o que é seu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu Eita, Vinícius, aparelhão de Luchavir Agora, Sila de Guilache Carlos Cedis, o Boral de Porteira Céu Chega pra cá, minha galera E agora eu vou lançar Vou fazer o meu vestido E você vai adorar É a dança do moído E também da sinininha E o caba pra ser bom Tem que mexer a bondinha E a mulher pra ser melhor Tem que ralar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que mexer a fé É na peneira, na peneira, na peneira, peneira Já não moída, não moída, todo mundo vai dançar Chama na bota, vai Chama na bota, vai Se eu dançar, eu desmame Já ouviu Chama Vai Um, dois, três, vai Joga aí Chega pra cá, minha galera E agora eu vou lançar E agora eu vou lançar Vou fazer o meu vestido Na peneira, na peneira, na peneira, na peneira E agora eu vou lançar E agora eu vou lançar Eita forrazão Aí assim eu gosto Chama, chama, chama Chama do vizinho Paredão só começando, gravando tudo de um ao vivo DJ tudo, DJ Mauro Forrazão da El estourado Breve, breve forrazão da patinha Tome forrazão Ellen Vamos beber muito no dia, né? Tomar uma, cair e ficar doida, mentira Eu apanho Carlos Cedes Quem tá solteiro Quem tá feliz Quem tá bebendo Joga pra cima Olha o swing, o swing, o paredão Chama Ó meu afilhado, hein? Cuidado Olha esse aqui é o novo hit que a galera vai tocar Preparar o JBL Preparar o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Só quem tá com o paredão Quem tá com o paredão Vem que vem, vem que vem Eu quero ver Todo mundo Só quem tá feliz Joga a mão e tiro Quero sair Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Paredão de luxo Essa é a banda Olha esse aqui é o novo hit que a galera vai tocar Preparar o JBL Preparar o celular Vai ser diferente Vai ser diferente Vai ser explosão Só quem tá com o paredão Por favor, preste atenção Eu quero ver Todo mundo vai lá pra casa do Carlão agora Ouvindo Solta o batidão Solta o batidão Solta o batidão Fala o nome dele Fala o nome dele Em nome de certo da produção Escaro Rotequiladinho Vai, 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 vai Mercadoria Solta o pirulito Carlos Cediz O voal de Forteira Ceará Eita, Jardim América Estourando Solem o novo O povo tá querendo Som de paredão A mulher anda tremendo Solem o nervoso O povo tá querendo Som de paredão A mulher anda tremendo Piseira e vaquejada Tá tudo misturado A mulher anda louco Ficando do meu lado Piseira e vaquejada Tá tudo misturado A mulher anda louco Ficando do meu lado Todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia no caminhão do raqueiro E todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia no caminhão do raqueiro Todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia no caminhão do raqueiro É busca no relançamento Vai! Não dá pra se abenço Solem o nervoso O povo tá querendo Som de paredão A mulher anda tremendo Solem o nervoso O povo tá querendo Som de paredão A mulher anda tremendo Piseira e vaquejada Piseira e vaquejada Tá tudo misturado A mulher anda louco Ficando do meu lado Piseira e vaquejada Tá tudo misturado A mulher anda louco Ficando do meu lado Todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia no caminhão do raqueiro E todo dia no mundo sempre vem E todo dia no caminhão do raqueiro Olha que todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia no caminhão do raqueiro Meu parceiro Carlos Zé Manda Cederinho Porteira do Ceará Derruba o raqueiro aí papai O rei chegou Carlos Cediz O volar de Porteira Ceará Chama meu raqueiro Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me deslumbrei Já sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos é de pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me deslumbrei Já sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos é de pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão Condição na beira-mar Exemplo de mulher E é independente Sabe muito bem o que quer E ela me aceita Mesmo sendo quebrado Mora em mansão Condição na beira-mar Exemplo de mulher E é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me deslumbrei Sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos é de pele da cor do pecado Olhos é de pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão Condição na beira-mar Exemplo de mulher E é independente Sabe muito bem o que quer E ela me aceita Mesmo sendo quebrado Mora em mansão Condição na beira-mar Exemplo de mulher E é independente Sabe muito bem o que quer Vai vaqueiro Vai vaqueiro, menino Vai vaqueiro, menino Em nome de CT Produções Cê farei do aviúcho Diferendo os iguais Chegou Chama na bola Carlos Cidiz O moral de fronteira Seu ar Atualizou de novo Pegar mais não Eu só vivia na boate Continuando o som de batidão E os playboy tomando uísque E as vinares com limão Mas um dia eu fui convidado Pra uma festa no interior O paredão no meio do nada E uma batida que grudou A poeira subiu E a galera endoidou Iô, iô, iô Avisa pro Brasil Que o piseiro estourou Iô, iô, iô Iô, iô, iô Respeta a minha pegada Que vem do interior Iô, iô, iô Iô, iô, iô Avisa pro Brasil Que o piseiro estourou Iô, 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 iô Respeta a minha pegada Que vem do interior Vai, vai Agora é uma carreira Menino que é por aí Tá levantando, se bora Joga água, carvão E que vem Eu só vivia na boate Não tinha o som do batidão E esteve lá tomando uísque E as inagem com limão Mas um dia eu fui convidado Pra uma festa no interior O paredão no meio do nada E uma batida que grudou A poeira subiu E a galera ainda olhou Iô, iô, iô Iô, iô, iô Avisa pro Brasil Que o piseiro estourou Iô, iô, iô Iô, iô, iô Respeta a minha pegada Que vem do interior Iô, iô, iô Iô, iô, iô Avisa pro Brasil Que o piseiro estourou Iô, 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 iô Iô, iô, iô Vá Joga pra cima Minha batalha azul Toma no espelho É piseiro que tu quer Vá, vá, vá Não toma, vai Carlos Cedis O moral de porteira Seu ar Joga pra cima Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as alvinhas Pra quitar o rabetão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as alvinhas Pra quitar o rabetão Preste atenção Larissa No que eu vou fazer Preste atenção Novinha Novinha Olha aqui Ai meu Deus Olha, chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra queicar o rabetão Eu vou vir de semana, eu vou ligar meu varedão Convida as novinhas pra queicar o rabetão Preste atenção no rio, é o que eu vou dizer Preste atenção no rio, é o que eu vou Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 quica Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Pega pra cima esse paredão, vim do chum, vim Mani, cê tá solteiro de novo? Calou na roquejada De novo? Vamos com o meu namorado pra você Viado é só tem um amigo viado aí, fodeu Carlos Cidiz, o moral de porteira C.A. Isso nunca louco, uma gota serena pra tomar o ano É sexta-feira, meio-dia, eu atiçando os parceiros Mandando foto no grupo, a cerveja no gelo O paredão tá preparado, engatado no reboque Só tô com uma dúvida, tá cedo ou já pode? Virar o lito, até ficar mesmo Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Virar o lito, até ficar mesmo Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo É sexta-feira, meio-dia, eu atiçando os parceiros Mandando foto no grupo, a cerveja no gelo O paredão tá preparado, engatado no reboque Só tô com uma dúvida, tá cedo ou já pode? Virar o lito, até ficar mesmo Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Virar o lito, até ficar mesmo Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo, Larissa? Já pode ou tá cedo, Ério? Tá cedo? Tá passando da hora, Vinícius! Rapaz, quase que eu escureci a vista agora, viu? Já não, meu piseu, tá? Carlos Cidinhos, o moral de Bandeira do Siluxo! Vai começar o combate, Quica, quica, bate, bate, bate Hoje vai rolar um fight, Um buraco, aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade, E o popô vai dar um cut Mas bota a cara pra tu ver, O que vai acontecer Eu vou te dar beijo, Vai tomar sua de Turudum, 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 turudum 2, bota pra, pra, voe Ao de 3, joga, joga, joga o popôzão Ao de 4, quando bate esse bumbum no chão Vai, vai começar com base Que quer que cabace, base Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter impasse O bagulho é de verdade E o popô vai dar lá, parte igual Mas o ceninha pra tu ver Vai, ceninha, vai Mas o que vai acontecer pra tu ceninha Eu vou te dar beijo Vai tomar sua de Mais, mais, mais E round 1, bota pra descer, descer, descer Round 2, bota pra, pra, voe Round 3, joga, joga, joga o popôzão Round 2, quando bate esse bumbum no chão Vai, vai, vai Joga, joga, joga o popôzão Bate no chão, vai Mas o popô vai dar no caute igual o Peru Carlos Cidês All World Porteira C.A. Bora, baiana Vou experimentar pra ver se é bom Vou experimentar Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela abriu só pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi Como assim, como assim? Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela abriu só pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos peitos Imagino uma novinha igual sozinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos peitos Imagino uma novinha igual sozinha desse jeito Vixe, que perdão Vixe, que perdão Vixe, que bundão Cadê o mulherão? Vixe, que peitão Vixe, que perdão Vixe, que bundão Oh meu Deus, que mulherão Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Tá por aí dançando, piseira, goando terreiro Essa é a banda Baritão de luxo Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela abriu só pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela abriu só pra mim Duda me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe, que mamãe Eu mamei só nos peitos Imagino uma novinha igual sozinha desse jeito Mamãe, que mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagino uma novinha igual sozinha desse jeito Vixe, que perdão Vixe, que perdão Vixe, que bundão Ai meu Deus, que mulherão Vixe, que peitão Vixe, que parnão Vixe, que bundão Olha só que morelha, olha que visca e peitão Ai, ou que pernão, ai que bundão Ai meu Deus, que mulherão Visca e peitão, visca e pernão Visca e bundão, se liga meu paredão Tá ligadinho, né papai? Dê um gole dançalzadinha pra ver se presta Carlos Cedes, o morral de porteira, sei lá Quer água com açúcar? E aí? O café E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tenho é só Meu amor, que coincidência, ô E sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Forró da Ellen vai cantar E aí? Antes de... Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Eu... Antes de desistir Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Um beijo meu Diferente dos iguais Mas que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que você não se amarra? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Um beijo meu Antes de desistir Antes de desistir Antes de desistir Amor Tenta o meu Por favor Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu 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 Carlos Cedez O volal de porteira selar O nome dele é Léo Gomes O rei do fizer Deparei da Lúcia Joga Essa é a luta Para a gola Terreiro Léo Chama Gravando tudo E joga água no terreiro Que a poeira levantou Rei do fizer Chegou Rei do fizer Chegou Rei do fizer Chegou E joga água no terreiro Que a poeira levantou Rei do fizer Chegou Rei do fizer Chegou Rei do fizer Chegou E nasceu no interior, a dancinha do começo Todo mundo faz, todo mundo tá fazendo e nasceu no interior Todo mundo faz, todo mundo E joga uma lá embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança sem turinha Joga uma lá embaixo, outra na cabecinha Balança, balança, balança sem turinha Tchau, tchau Taca, toca o piseiro pra lá dançar Tchau, 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 tchau Toca, toca o piseiro pra lá dançar Olha aqui, tchau Tchau, 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 tchau Toca, toca o piseiro pra lá dançar Tchau, 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 tchau Toca, toca o piseiro pra lá dançar E joga água no terreiro e a poeira lá e rodou Vai! Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou E joga água no terreiro e a poeira lá e rodou Joga água, menino Cê é meu parelhão de luxo, menino Cê é o rio Cê é o rio no Jardim América Tororô, menino Vai Fala, pegada Mas nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo faz, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo quer fazer Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Na lança, na lança, na lança, na lança a ceiturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Na lança, na lança, na lança a ceiturinha Olha aqui, tchá, 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 tchá Tocca, toca, toca o briseiro pra nada, só Tchau, 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 t Levantou, desde o piseu chegou, desde o piseu chegou, desde o piseu chegou Carmo Cedis, o moral de porteira será É delicinha, só ela tá onde? Eu saio, eu bebo, eu beijo, se for preciso até tempo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro do dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer o amor com a errada Oh, minha delicinha, voltou pra vida minha Oh, minha delicinha, voltou pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você... E aí? Oh, minha delicinha, voltar pra vida minha Oh, minha delicinha, voltar pra vida minha Aquela mexidinha só você tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, rapaz, que calor é esse, hein? Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro do dia é o seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha paredontinha Aquela mexidinha só você vai Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Calma menina tenha calma que o vaqueiro gosta Calma menina tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rapeta calma que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rapeta calma menina tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rapeta Eu era o privado da cidade no Tia Balado Peça em tomar, me chamando, rava de carro importado Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas falam comigo, querem empinar a rabeta no meu orazão Eu era prebói da cidade, cotia balada, pesca, tomada, chamou Andava de carro importado, roupa de máquina, fume o bom Encompansei vaquejado, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas falam comigo, querem empinar a rabeta no meu orazão Calma, menina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Dona ela encosta, rabeta Calma, menina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Dona ela encosta, rabeta Calma, menina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Dona ela encosta, rabeta Calma, menina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Joga pra cima, joga pra cima Vem dançar, vem curtir o pinheiro, bebê DJ, Mauro, DJ, tudo gravando, tudo ao vivo, papai Derruga o meu paredão e o Lula Carlos Cediz, o Boral de Porteiras, sei lá Sai, chene, derramando Fala comigo, bebê Mãe, meu mano, ré, não pode mais tocar o paredão, ré Preparo o outro que lá vem no flor Preparo o bosque e lá vem de vida O travesseiro que lá vem mais sonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra consolar É só você e o seu coração Não adianta se espernear Dessa vez cê não escapa, não Quem me colocou pra beber E aí? Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Separedão de luxo é o rio, menino A reação Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra consolar É só você e o seu coração Não adianta se espernear E dessa vez cê não escapa, não Quem me colocou pra beber E quem me fez sofrer E quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo E quem me fez sofrer A galera tá sofrendo Seu viva minha galera, papai Chama no pincel Respeita firma, salva a mim Essa é a banda Paridão de luxo A força é o som Carlos Cedês, o moral de Porteira Ceará Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um prato Hoje eu tô cabói no máximo A bota de touro e avestros O paredão e o arraio O pinzeiro vai ser é embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara A farigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é graça Prazer, eu sou o cara A farigueiro da roça Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um prato Hoje eu tô cabói no máximo A bota de touro e avestros O paredão e o arraio O pinzeiro vai ser é embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara A farigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é graça Prazer, eu sou o cara A farigueiro da roça Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara A farigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é graça Prazer, eu sou o cara A farigueiro da roça O diferente dos iguais Carlos Cidiz O moral de coteira As novinhas tão evoluindo, elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, 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 danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai Vai, novinha, vem, novinha, vai, novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade, papai Joga mais cabelo As novinhas tão evoluindo, elas já tão subindo de nível As novinhas tão evoluindo, elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, vai, danadinha Vai, vai, danadinha, vai, vai, danadinha Vai, vai, danadinha, vai, novinha, vem, novinha O que tu bebe que tu fica assanhadinha E vai, novinha, vem, novinha, vai, novinha O que tu bebe que tu fica assanhadinha E tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, vai, danadinha, senta na maldade Senta na maldade Vai tanta maldade Senta na maldade Senta lá pra cima O meu quarto Jardim América Tá chorando Marluxo, Desfo DJ Moura gravando com João Vivo Em nome de CET Produções Para papai Calão Tecladista Para papai Calão Tecladista